Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. Após reportagem exibida pela Lagoa TV na terça-feira, 5 de julho, um morador da Rua General Osório denunciou a existência de um chiqueiro em uma residência às margens da Sangra Charqueada. Em fotos tiradas nesta semana, o morador mostra a existência do chiqueiro e a quantidade de porcos que são criados na área. Ele ainda ressalta que há mais de dois anos realizou denúncia junto à inspeção sanitária do município. Em dias de chuva, como mostram os vídeos enviados, o chiqueiro transborda e acaba sendo esvaziado pela Sangra que deságua diretamente na Lagoa dos Patos. Além disso, o morador reclama também do mau cheiro que a criação leva para a rua. As informações de que o Ministério Público tem intimado uma empresa e uma companhia estadual trouxeram à tona a preocupação das autoridades quanto aos crimes ambientais. Uma indústria de arroz que cometia o mesmo crime foi fechada há alguns anos após denúncias de associações e da imprensa. A preocupação com a geração de emprego e renda também é importante, mas o futuro de nossa cidade, da saúde e da população que utiliza a Lagoa dos Patos precisa ser levado em consideração.